Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje vou mostrar como fazer e quais as formas a 99P disponibiliza para transferência de valores, dinheiro. Então, se você já ficou interessado naquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já fez isso, bora para o vídeo. Bom, vamos iniciar o procedimento logo na nossa conta da 99. Estando aqui na tela inicial do aplicativo, iremos localizar a opção descrita transferências. Ao acessá-la, anotamos duas formas de realizar essa ação. Vou mostrar ambas. Para iniciar, iremos nesta primeira para outra conta 99. Essa função é similar à do PicPay e à do Itaú, no qual você paga, transfere para outra pessoa instantaneamente usando o cartão de crédito ou saldo que você tem na carteira 99. E o melhor é 100% gratuito. Na sequência, basta ter o número de telefone celular do destinatário. Insira a numeração nesse campo. Após isso, basta clicar em Próximo. Aqui, para mim, apareceu essa mensagem informando que o usuário para o qual eu pretendo transferir não está com o cadastro concluído. É possível prosseguir mesmo com esse alerta. Vale ressaltar que não tem reembolso após a conclusão em caso de arrependimento. Basta clicar em Sim, subsseguindo, insira o valor da transferência e escolha o cartão desejado para execução. Caso você tenha outras opções, basta clicar ou tocar onde está o cartão atual. Eu vou usar esse mesmo. Agora é só confirmar no botão destacado, pagamento feito com sucesso. Meu aplicativo do PicPay já me notificou da cobrança do PicPay Card. Agora vamos retornar para mostrar o outro método, que é de enviar saldo por transferência bancária. Porém, essa função tem o custo de R$3,00 por cada transação feita. O valor máximo que é possível movimentar é de até R$5.000,00. Vamos dar continuidade tocando nesta opção. O próximo passo é inserir as informações de quem vai receber, padrão, nome, CPF, banco, agência e o número da conta. Vou inserir aqui os dados da minha conta Nubank, somente para critério de exemplificação. Bom, na hora de selecionar o banco aqui, nessa primeira parte, a Nubank não consta entre esses primeiros bancos aqui a serem selecionados. Somente os bancões serão encontrados, como o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander. Caso o seu banco não seja, não for nenhum destes, role para baixo até localizar. Selecionar outro banco. No meu caso, aqui estou à procura da Nupagamentos. Ao encontrar o seu banco, insira a agência e a conta e confirme. Na próxima tela, vamos pôr o valor. Eu tenho saldo aqui, porém, como é um saldo promocional, não é possível ir adiante. De todo modo, a partida aqui é bem simples. Basta você confirmar, beleza? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários, elogios, críticas, sugestões. Também comente aí o que você achou desses métodos, dessas formas de transferência que a 99 disponibiliza. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. No mais, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Falou, galera! Tchau, tchau!